oi Tiago, você joga a espiga inteira joga a espiga inteira olha meu, e foi embora você viu o pato saiu voando ali Tiago, sabe quantas galinhas você tem aí? tem bastante, né? galinha, pato, peru, marreco tem ganso também, né? esses filhotinhos aqui é os patos, né? aqui é um marreco bastante marreco, hein? os peru eita, que é uma briga danada, hein? Tiago, esse milho foi plantado aqui, vocês que pegaram daqui eita que é a espiga Você e seus irmãos que cuidam Dos bichos tudo aqui E seu pai cuida dos porcos E tem bastante boi ali agora, Thiago Caramba, nasceram tudo aqui Tem o que? Tem 13 lá que eu contei Acho que 13 5 filhotinhos Olha os patinhos Tem uns quebravinho, né? É Uma galinha de angola também Olha ele lá E aquele lá é pato, né? É uma pata Tem que cortar a asa dela O bicho é danado Voa pra caramba, hein? Olha lá, vem voltando Olha, não bate Olha que danado Toda tarde, Thiago Você alimenta os bichos aqui Volta do trabalho De manhãzinha e de tardezinha Amanhã vai alimentar eles cedo também Então amanhã de manhã Eu vou gravar você alimentando esses aqui Eu vou até te ajudar Olha o patão Tá chegando, ó Olha, chegou mesmo Chegou Cansou Dá uma olhada aqui no pato voador Será que ele voa mais, Thiago? Não, mãe Olha a pata voadora aqui E aí, Danado Tava voando, né? Cansou Vai voar de novo, será? Não vai voar, não Essa aqui, Tânia Vai pegar ela Vai pegar ela Tânia Vai pegar ela Tânia Olha o cilhotinho